E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa, Bruno? Eu tô muito de boa. Tá de boa? A Bruna falou que tá de boa, mas galera, eu não sei se ela tá tão de boa não. Por quê? A gente tá gravando esse vídeo aqui enquanto a gente espera a Letícia. A Letícia marcou de vir aqui gravar com a gente e ela foi no salão e ela tá atrasadíssima, né Bruna? Tá demorando muito. E tipo assim, mano, eu tinha acabado de trollar a Bruna ali, sabe? Fiz uma trollagem com ela, que ela ficou muito brava comigo. Ela tava até indo embora e deixando eu falando aqui em casa. Ia deixar eu falando sozinha, você acredita? Ia fazer isso aí mesmo. Claro que eu ia. Saiu daqui brava. O que acontece é que o troll é ela pedindo pra ficar com ela, sabe? E ela, mano, ficou meio assim, meio tipo... Só que eu não só pedi, né? Eu fui meio que pra cima assim e acho que acabou assustando um pouco com a novinha, sabe? Mas enfim, né mano? As trollagens à parte. O lance é o seguinte, é que a gente tá esperando a Letícia e eu peguei e falei pra Bruna. Eu falei, ô Bruna, você tem medo de moto? Ela falou que não tem medo de moto. Ela falou que tipo, que de moto ela é de boa. Aí eu peguei e falei pra ela, ó, minha moto nova aqui, eu coloquei o escape novo nela esses dias, né? E mano, tá um barulho assim, muito louco, sabe? A moto tá bem gostosa de andar. E eu desafiei ela a dar uma volta na minha garupa. E ela pegou e aceitou. Fala aqui na câmera. Eu aceitei, eu aceitei. Você vai morrer. Porque depois vai falar, aí ó, que eu meti o gelo na menina por andar de MT, ela sabe o jeito que a moto é. Ela andou vendo uns vídeos, sabe que a moto é forte, então que deixe gravado aqui, ó. Você tá ligado, né? Que o negócio que é bruto. É bruto, hein? Depois não vai me culpar. Não, não vou. E bom, eu vou fazer o seguinte. Enquanto a Letícia não chega, eu vou levar a Bruna pra dar uma volta na MT, pra ela pegar e sentir aí o jeito que a moto... Vamos ver se ela vai ficar com medo ou não na garupa. Eu quero ver, hein, Bruna? Também quero. Também quero. Então, bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a moto, vamos sair daqui de casa. E lembrando aí, galera, ó, pra você que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Então, corre lá no meu site, loja021.com.br e garante a sua camiseta, hein? E também, não esquece aí, ó, de se inscrever no canal, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, a gente vai trocar a MT-09 por outra moto. Então é muito importante você estar inscrito aí. E se você já foi inscrito, não esquece de divulgar o canal pros seus amigos, que vai nos ajudar muito. Bom, agora, já que a Bruna topou o meu desafio, vamos pegar a MT-09, vamos levá-la na garupa e vamos dar uma volta. Vamos ver o que que ela vai achar dessa moto. Vamos lá. E bom, saí aqui de casa já, tô aqui com a amiga da Letícia na garupa. E aí, tá de boa aí o barulho da moto, tá alto, né? Tá, tá bem alto. Tá alto? Segura, hein? Essa moto, ela, meu, ela é muito cheia de ficar empinando, sabe? Oi? Eu vou só já. Relaxa. Você tem medo, Bruna? Ai, eu tenho que forja agora. Você tá com medo ou não? Tá de boa? Agora que eu tô com medo. Segura, Bruna. O que aconteceu? O capacete vazou na minha cabeça. O capacete voou? Tá preso? Tá. Tá preso? Tá, tá preso. Não dá bem, né? Não, não dá. Quase ficou seco a capacete. Segura, hein? Vai, pode ou não vai? Ué? Olha os fogos que saem do escape. Fica vendo, ó. Tá um fogaréu dali. Será que ela tá com medo, mano? Tá na garupa ali, ó. Sei não, hein? Tô achando que ela tá em choque, tipo. Tô achando que ela vai ficar em choque. Segura, Bruna. E a moto toca o canhão, né, mano? E a moto toca o canhão, né, mano? Você acelera ela em pina, tá ligado? Tá voando o capacete ainda? Meu, o capacete tá saindo da cabeça. Oi? O capacete tá saindo da cabeça. Tá saindo da cabeça? Urra. Nossa, mas eu tô de boa. Meu, a moto empina sozinha, você viu? É empina, né? É, então. Ela sai empinando sozinha. Não é culpa minha. Eu juro pra você que não é culpa minha. Meu negócio é empinar sozinho. Segura, hein, Bruna. Descer de boa ali, ó. Parece que tem um acidente ali. Cê é doido. Cê é doido. Vai devagar. Eu tô indo devagar. Tô, mas não. Olha o sinaleiro aí, ó. Pra você dar uma refrescada na cabeça. Bora. Eu não sei se eu seguro você, se eu seguro que vai nascer. Hã? Eu não sei se eu seguro você, se eu seguro... É que ele tá meio velho, já tá meio largo esse capacete, né? Nossa, o negócio aí tá doido. Ó o corredor. Segura aí, hein. Agora que dá pra dar uma esticadinha, ó. O que que foi? O que? Para essa moto. Tá de boa. Ah, não. Ele pode. Vai devagar. Para, eu quero parar. Não entendi. Eu quero sair daqui. Relaxa, vamos voltar lá pra casa, então. Não. Eu quero que você deixe aqui. Hã? Para essa moto. O que que foi? Para essa moto. Relaxa, ó. Relaxa, ó. Para que que você tá mandando eu descer? Para que que eu vou parar a moto, doida? Ai, que doença. Deixa eu descer, pelo amor de Deus. O que? Que descer? Para que? Olha isso, doido. Ué, você... Ué, você... Eu quero descer. Ué, você topou dar um rolê comigo, aí que eu tô lestido, você não chega. Eu não quero assim, não. Hã? Eu não sabia que era assim, não. Assim como? Eu tô indo de boa. Eu não tô indo de boa, não. Hã? Não, eu tô indo de boa, não. Eu tô correndo de boa. Relaxa. Tô indo de boa, ó. Quer ver? Modo A. Modo A na M309. Ih, o capacete dela deve estar roscuando uma hora dessa. Ih, uh. Ai, eu quero descer. O que? Ai, me solta, deixou descer dessa moto. Não entendi. Deixou descer dessa moto. Descer da moto por quê? Ah, relaxa aí, ó. É mó de boa. Ó. Nossa senhora, a moto tá muito forte, mano. Tô até medo de acelerar. Mas o caminho ainda tá em choque. Você já andou de MT antes? Não, eu quero só descer. O que? Eu quero descer. Descer por quê? Não, não vai descer não. Não vou deixar você descer não. Pode descer. Hã? Relaxa, você vai chegar. Você vai chegar bem em casa. Vai chegar com vida. Hã? Hã? Aqui que dá pra dar esticadinha legal, quer ver? Não, pelo amor de Deus. Quer ver? Não, olha só. Olha só. Eita que pegou um mosquito no meu olho aqui. Ai, mosquito lazarento. Nossa, também é óbvio. Não, pode parar essa moto. Oi? Pode parar essa moto, quero descer. Por quê? Eu tô passando mal já. Nossa, levei uma musquitada no olho. Você que tá passando mal? Ai, meu Deus. Eu quero descer de estar morto, pode me contar. Você tá com medo? Claro, compor. Ó o grauzinho, segura. Ó o grauzinho. Você tá com medo por quê? Eu tô andando de suave. É a primeira vez que você anda comigo na MT-09. Você nunca andou comigo na MT-09. Ó o mano, ele é um salão. Hã? Relaxa, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa, então. Não, Mike. Você tá me empurrado. Vamos voltar pra casa, então. Oxi. Deixa eu virar aqui. Eu tenho que virar aqui. Hã? Descer por quê, doida? Relaxa. Nem puxa, né, mano? Fica em choque. Fica em choque. Segura, hein? Vai, vamos voltar, vamos voltar. O que você quer descer da moto? Então tá, deixa eu parar aqui. Vamos ver. Pelo amor de Deus. Deixa eu descer. O que é isso? Vai, respira então. Olha aqui, eu tô tremendo. Mas que moto que é essa? Relaxa. Ai, eu tô gostando de mal já. Olha isso, meu cabelo. Que situação. Ué, mas e agora? Se agora você não vai querer voltar embora comigo? Não, Mike. Pelo amor de Deus. Chama um Uber. Olha isso. Ah, chama um Uber. Vamos, eu vou de boa. Não, não vai não. Nossa, não dá. Relaxa. Eu tava... Eu tava zoando, sabe por quê? Porque eu tava gravando. Ah, de novo, né? Você sabe gravar. Ah, meu Deus. Gravando 24 horas, né? Nossa senhora, Mike. Vai, vamos voltar, Letícia. Você tá chegando lá em casa já. Não, vamos. Eu não vou mais zoar não. Relaxa. Olha aqui, eu tô tremendo já. Vai logo. Eu não vou zoar mais não. Pode vir. Ai, Mike. Pelo amor de Deus. Vem logo, Bruna. Vem logo. Relaxa, eu não vou zoar não. Vai devagar? Vou, vou devagar. Vai, Mike. Vai devagar. Tá bom, vou devagar. Vamos. Você tá passando mal já? Vou de boa. Oxi. Mike, é pra ir devagar. Tá bom, vou de boa. Eu tô louco. Eu também acho que eu vou brincar, que eu vou de boa. Não gravo. Bololô. Não, não, não. Corte de giro. Vou de boa agora, até chegar em casa. Hã? Me acreditou. O que que foi? Vamos voltar embora, né? Vamos voltar de boa. Ai, meu Deus do céu. Vai devagar? Vamos voltar de boa. Eu tô em de boa. Eu não falei que você é de boa. Vou falar hoje em dia que eu tô de boa. Sério. Eita moto louco. O negócio tá em pirâmide, doido. Nossa senhora. O que que foi? O cenário não vai fechar ali, ó. Aí. O cenário tá fechado. Vai, relaxa. Ela já tá voltando. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, então. E vamos voltar lá pra casa. Vamos voltar lá e vamos perguntar pra ela o que que ela achou aí de andar na MT-09. Bom, chegamos aqui em casa. E agora que eu queria que a Bruna falasse aqui pra vocês. O que que você achou, Bruna, de andar na moto? Você curtiu o desafio? Pelo amor de Deus, não curti não. Olha isso daqui. Olha o estado que eu cheguei. Olha meu cabelo tudo embaraçado aqui. E você acha que eu curti andar assim? Você é louco. Sabe o que que eu achei engraçado? Que ela tava pedindo pra descer da moto. Você ia fazer o que? Você ia pegar e ia pedir um Uber? Claro. Melhor do que andar com você na garupa. Você é muito louco. Duvido, mano. Isso aí só foi pra meter o migué pra mim mais devagar. Olha isso aqui, migué. Olha isso aqui, meu estado. Ah, mas isso aí não tá normal, não é assim? Não, não é assim não. Olha isso, olha. Tá enrosco. Olha aqui, galera. O negócio tá enrosco. Daqui a pouco arranca meu cabelo fora. Gente. Bom, o negócio é o seguinte. Gostei muito de fazer esse teste. Acho que a Bruna talvez possa ter ficado um pouco com medo. Porque a MT, galera, é uma moto que é um pouco forte assim. Ela acaba empinando às vezes. Mas você viu. Ela empina sem querer. Empina sozinha. Sozinha, né? Não tem que fazer nada. A moto sai empinando. Sozinha. É, mas é verdade. Pior que é verdade. Eu não tô mentindo. Vocês viram? Se acelera a MT em terceira, ela empina. Aquela hora que a gente tava empinando lá, a gente tava nos 150 por hora. Só pra te avisar. Você conseguiu ver? Não. Consegui ver nada. Não sabe se eu segurava você ou se eu segurava o capacete. Certo segurar em mim, né? Porque senão você voa. Porque o negócio eu vou te contar. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Carimba o dedo no like aí. Que ajuda muito. Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. Até. É nóis. Valeu e fui!